Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer mais uma decoração. Dessa vez é um bolo de 20 cm por 10 de altura. Ele serve em média, no meu catálogo, 20, 22 pessoas. É dessa forma que eu ofereço para o cliente, tá? Esse tamanho, tá? Esse bolo foi de massa branca, recheio de amendoim e leitininho, tá? Duas camadas de amendoim e uma de leitininho. Tô preenchendo aí o bolo todo com chantininho, tá? Lembrando que eu trabalho com chantininho. Eu tingi ele com rosa baby, tá? É um rosa bem clarinho, só para dar uma corzinha para na hora que eu for colocar o pó para decoração, ele pegar mais rápido. Pelo menos eu acho que ele pega mais rápido, eu achei, né? E foi isso, tá, gente? Sem nenhum segredo, não. Tô tingindo, né? Tô tingindo, não. Tô colocando aí e agora eu vou passar. Tô usando essa espátula, gente. Eu acho que eu nunca usei essa espátula, né? Desse formato aí, essa decoração aí. E a cliente me mandou um modelo, né? Inspiração e a espátula que a pessoa, né? Que usou, a dona da foto, era parecida com essa. Não era exatamente igual, mas com o kit que eu tenho em casa, isso foi o mais parecido. E aí eu tô passando, gente. Eu tô... Vocês estão vendo que é onde fica, né? Imperfeito. Eu vou acrescentando chantilly para ele ficar aí, né? Bem... Da forma que deva ficar, né? Então eu vou fazendo aí o trabalho até chegar aí o formato que eu quero, bem lisinho. Depois eu vou lá para minhas quinas, que mais uma vez eu sofro para fazer essas quinas, mas vamos que vamos, né, gente? Uma hora a gente chega lá. E eu tive dificuldade porque essa quina aí, né, como os dentinhos da espátula aí decorativa, ela é... Ela é separada, ficou meio complicado aí para eu deixar essas quinas bem bonitas, mas no final deu certo, mas eu sofri um pouquinho aí, tá? Enquanto eu tô fazendo aí o trabalho e fazendo as quinas, eu já convido vocês para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, tá? Se vocês forem novatos aqui, né? Estão conhecendo meu canal agora, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para receber notificações, porque todo dia tem decoração aqui no canal. Então eu convido vocês aí a não perder nada, tá? Ative o sininho aí para vocês não perderem nada. E me seguem lá no Instagram, convido vocês também para ir lá no Instagram, me seguir lá, né? Sempre tem decoração de bolo lá também, e em primeira mão, sempre quando eu termino o trabalho, eu procuro sempre ir lá, já deixar, né, a decoração lá, a foto lá, e aí depois vocês vêm aqui e acompanham aqui como é que foi feito aí o passo a passo, tá bom? Então, gente, tô passando no pincel, tá? Tô passando aí em cima, e agora eu vou mostrar para vocês o pó para decoração que eu usei, tá? Para deixar ele bem brilhoso, tô usando esse dourado rosê da Fabi. Coloquei álcool de cereais, tá? Vou fechando aí, tá bom? E vou aplicar em todo o bolo. Também aproveito, enquanto eu tô aí passando aí o pó, o pó para decoração, né? Aí em todo o bolo, também eu convido vocês, esperem lá no meu grupo, lá, meu grupo não, o nosso, né? O nosso grupo lá no Facebook, Ateliê Doce Lidiana Oliveira, lá também, tem sempre gente nova lá, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, ou quiser conversar, a gente tá lá à disposição de vocês, o grupo tá crescendo cada vez mais, então qualquer dúvida, qualquer coisa, é participar lá, só vocês publicarem lá, tá? Que eu tô à disposição de vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, né? Então, participem lá também, né? Eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá, tá bom? Então é isso, gente, eu já vou, já apliquei aí, né, o dourado rosê, ficou lindo, né? Essa cor eu acho linda, e aí agora eu já começo a limpar a base, tá? É muito importante da gente sempre ter cuidado aí de limpar a base, tá bom? E já tá o trabalho concluído. Olha aí o tema, né? Minha espreguiça, nem falei com vocês, olha que legal, gente, esse tema, achei o máximo, ainda mais nesse tempo que a gente tá, a gente sempre, sempre rola preguicinha, né? A gente ir em casa, mas é isso, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do tema, espero que inspirem vocês aí para as decorações de vocês. Então é isso, gente, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!